salve família seja bem-vindo a mais um vídeo no canal galerinha trazendo mais um vídeo filé para vocês um passeio que a gente tá fazendo agora em algumas cachoeiras e eu tô aproveitando um passeio para fazer uma gravação de filé para vocês a galera tudo tá indo aí ó e aí vamos fazer um belo percurso andando vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O marfim coletado por um artigo indígena dos Alpes suítos na Himalaia. Coletado no Verão de 1963. Agora eu vou puxar um palmito. Foi uma mãe que matou um mamute. Eu vou puxar um palmito. Guarda um palmito aí pra mim. Puxei e foi aqui. Errei! O Sandrinha vem sorteando. O Sandrinha vem sorteando. O Sandrinha vem sorteando. Eu ia procurar ele. Eu ia procurar ele. Eu lembro. Eu lembro. Tem cara de madeira, né? Sandrinha, Sandrinha. Olha o Sandrinha. O que faz, gente? Dois, viu, pai? O Sandrinha. O Sandrinha. O Sandrinha. O Sandrinha. O Sandrinhaели O Sandrinha tem até! O Sandrinhas! O Sandrinha! O Sandrinha tem! O que é fundo que você falou aqui? É fundo né? Chegamos na cachoeira Música Vocês olhem falando bem, vocês caí eu estou gravando Eu quero apreciar a vida Música Quem molhou o pé eu estava não escorregar viu Música 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 Uh! Você está pegando de moto, filho! a família beleza estamos aqui com uma mock club de ventre e mais um acampamento ai na região da família na região da família com os braços e também família mandem um no céu demais você quiser fazer o bumbudinho? ah não, eu pensei que era o curso para filmar as águas a água olha voce agora vamos para a campvidar o vô geon vô Salve família, bora entrar aqui, água gelada, velho. É gelo demais. Masbean é o pé, água gelada! Teste sol de gold player tem no fundo, mas eu кровi tem no fundo pra vocês com etc! Agora eu também tenho aproveito! O que é isso? E aí Ah, Minuto! Ah, moleque! Aí, comecei, depois que todo mundo já montou as barragas a barraca minha acabou de chegar no campo bora montar né a minha é a última aí família estamos no progresso faz montada filho que é rapidão que brinca não filho aproveitar que eu estou falando para você aqui para mim aqui minha família agradecer muito a Deus que energia boa todos vocês estão bem olá para nós estou demorando o aniversário com a tua e a festa que você está vivendo todo mundo aqui a gente está reunindo e nós vamos estar passando o aniversário aqui com você é que você está indo em banho lá de morte aquele trânsito, aquele cal pra estar aqui nessa natureza pisar no chão, pencher a areia, fazer fogo vem com a fila, tirar as fotos fazer o canal lá acontecer o Picho Grilo, o grande filho do Andy do Andy, do Andy, do Andy, todo mundo e a satisfação é imensa estar junto nesse momento Deus, o seu diário de mais passados mais um ano é um cara que eu fico muito eu comecei nessa pegada de mais com os dois de novo aqui mas na verdade antes dele eu já tinha uma chance eu vim sozinho eu vim sozinho com as montanhas aí Deus pegou e me jogou e nós ficamos passando parabéns cara que Deus te consiga mais hidratões pra você e vai com a fila e todo mundo também Deus abençou que a gente possa celebrar vários e vários grandes momentos como esse não é um aniversário que é onde mais o tempo é de junto e aí e aí O que é isso? Bom dia família, estamos na continuidade do vídeo aí, já estamos no dia seguinte, ontem não deu para gravar muita coisa não, porque a gente chegou da cachoeira, e a gente só fez um cafezinho na tarde aqui, básico, e acendeu uma fogueira, e ficou nessa fogueira aí até tarde, aí eu não gravei muito da fogueira não, por causa das gravações da noite, mas estamos aí no novo dia, escovar para os dentes, bora escovar no rio, né, vocês já viram, Olha a galera aí, a galera já está de pé também, ó, Vamos embora, né, para escovar, A barraca do cara, é o babunça, Olha aí, os caras estão aí, ó, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Não vamos embora,وم dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Não precau how much, É gelada, isso é doido, é gelada. Então bora né, bora escovar e vocês acompanham aí, porque já vai ser indo pra outra cafinheira que a gente vai. Vamos fazer uma trilha, nessa parte aqui no mato, porque da outra nós vamos pra cá. Então vocês vamos pra cá e fazer uma trilhazinha pra cacar uma cafinheira, então vocês acompanham aí, valeu! Essa aqui ó, é a Ebaúba, fechou? É a árvore que a gente vai fazer o fogo. Ali tem mais alguns ali, ali tem uma grande atrás de vocês aí, fechou? Então se vocês tiverem perdido, mato, alguma coisa, é só uma galha seca, essa aqui é que faz o fogo. Mas essa aí é aquela daqueles bichinhos lá? Rezinada. Essa aqui é o que faz o boldril, o boldril a gente faz com ela, entendeu? Essa aí é a resina ou é a... Essa aqui é a Ebaúba, você faz a franja branca. A franja branca mesmo, entendeu? Ó, troque essa aqui, o tamanho dela aqui ó. Tem só aqui no cerrado, é o tamanho dela, é o tipo de idioma brasileiro, nós temos o tipo de idioma no Brasil, nós temos todos assim, né? Aham. É a árvore que o pessoal mais usa pra fazer vitensões de fogo. Tudo com o técnico de buscreve. Música 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 E aí Eu ia pisar nela Você ia pisar nela mesmo? Pegue ela, pegue ela Vai? Pegue ela É verdade É verdade É verdade Bora, bora Bora, Duane Fiquei Eu não tô de sandáia, certo? Estamos fazendo a trilha da primeira vez. O doido, é doido, viu doido? É doido demais, viu doido? Tá doido, doido? Vai que eu vou pro chabonho. Segura, doido! Segura, doido! Vai, doido! Manda um salve, é doido! Manda um salve, doido! Manda um salve, é doido! Manda um salve, é doido! Nossa, que bonito, mano! Tá pegando eu aqui? Pode ser, né? Não é, mas não é. Pode ser,462. Deve ser pular mesmo! Tá gelado, menino! Você é doido, velho! Que arrependimento? Que arrependimento? Cadê a pinga? Fica aí. Olha aqui. Envidado para engravidado. E aí? Esse cara é foda. Olha lá outra. Olha lá outra. É verdade. Vai calcular com o benefício. É isso demais. Se calhar que eu vi uma hora, mas não precisa chamar em bote. É velho. Você sabe o que eu falo assim? 2, 3, cara. Me lê! Ei, menino. Eu vou passar uma peça de subsídio de sandáia. Pula para a frente. Lá, lá, lá. Só para mim. Vem agora. Todo mundo está dizendo. E eu inventei de vir de sandáia. Então vamos. Passar a peça, hein? Tudo. Passa tudo por aqui. Seve por aqui. Por aqui está melhor. Vou filmar. Ô bicho, subir já é difícil, mas com a câmera na mão é pior ainda, velho. Ô, tem só quebrou, mano. Quebrou o suporte, tem que comprar outro. Aham. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um poção retado, viu. Olha, velho. Ah, eu vou estar na galera que vai ficar aqui. Poção, velho. É ponto boa, viu. É praia nossa aqui, ó. E aí, família. Aí, família. Tamo encerrando o passeio. Finalzinho, tamo já aguardando os trens. Já rompendo os amostrados. E o passeio foi isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisinha meio simples, mas... É feito pra ser pra galera, né. Pra ter um conteúdozinho bacana. E quem estiver gostando do conteúdo novo agora, que eu tô querendo trazer, Que é o Mano Cachoeira e essas coisas. Vocês colocam aí nos comentários. Mas, sem mais delongas, é isso aí. Quem gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E é nóis, valeu e fui! Tchau, tchau.